Acordeon terça e quinta de voz, marca italian Acordeon top de linha, top mesmo, bonita Pressão de folha total, tá linda Teclado 47 cm Teclado madre perla, acordeon top oitavado Maneirinha, deve pesar uns 7 kg Olha lá o som da máquina Maneirinha, deve pesar uns 7 kg Maneirinha, deve pesar uns 7 kg Olha que órgão bonito Próximo Maneirinha, deve pesar uns 7 kg Maneirinha, deve pesar uns 7 kg Piccoli O acordeon então tem 7 registros sem repetição Da bacharia Maneirinha, deve pesar uns 7 kg Maneirinha, deve pesar uns 7 kg Maneirinha, deve pesar uns 7 kg É umaya haha Maneirinha, deve pesar uns 7記 Minhairinha, deve pena tá aí meus amigos acordeão top de linha você que procurou um acordeão excelente acordeão lindo, tá nova faço questão de mostrar pra vocês tá bom? faço questão de mostrar pra vocês o acordeão, teclado alinhadinho baixaria alinhadinha parte das costas do acordeão coisa mais linda selo italiano, manditali lustrada alça nova protetor de fivela pra não arranhar o instrumento então tá tudo aí nunca foi furada nunca foi furada pra tocar baile as cromagem dela tá linda tá vendo as partes de cromagem aqui ó as partes de cromada dela tá linda tanto da baixaria a parte de cromado dela aqui do teclado tudo originalzinho registro funcionando a sanfona é pouco tocada viu? essa aqui é uma sanfona relíquia mesmo quem comprar tem uma excelente máquina nas mãos até os parafusos dela tá novinho excelente instrumento show de bola aquele abraço curta o nosso canal e se inscreva o nosso canal o então eu sou o o